Estamos com a mãe do vigilante que foi assassinado no supermercado Adriano. O que a senhora quer falar? Que recado que a senhora gostaria de dar? Eu gostaria de mandar um recado para as autoridades para que eles tomassem mais cuidado, possesse mais policiamento, porque a falta de policiamento, a bandidagem está demais, eles estão matando e ninguém está fazendo nada. Tem muita gente sofrendo, mãe, família, igual eu mesmo hoje estou aqui sofrendo e ninguém faz nada por esse lado. A gente está sozinha, não tem nada a não ser com Deus. Quantos anos que ele tinha mesmo? O André, 37 anos.